Tem que pegar o tempo, vou ser estimado a mão, ó Ó, você já entra Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar duas situações Da defesa pessoal com jiu-jitsu Que muitas das vezes também pode ser usada No competitivo, certo? Que é duas situações, que é tipo assim, que é tipo assim Que é tipo no competitivo, não pode tapar nem soco Então, mas a primeira eu vou mostrar Que é uma situação da defesa pessoal Que o cara tenta dar uma tapa E você vai se defender, entra na baiana E a outra, o cara vai Dar uma gravata, uma toalhinha por trás E como você vai se esvencilhar, tá bom? Ó, a primeira Sempre lembrar, ó Fazer uma postura, ó Fazer uma postura, ó Muitas das vezes, se o cara alfagredir Tem que pegar o tempo, você se tirou a mão, ó Você já entra Derruba o cara, aí daqui você pode bater E sair de pé, certo? Tem que ter esse tempo, muitas das vezes Pra quem, o cara que treina Se tiver discussão, alguma situação Já deixa a mão aqui, ó Quando ele for usar a tapa lá, ó Já entra O tempo certo na perna Daqui eu posso bater É só até afastar, ó O cara vai ficar no chão Já me desvencilei Assim não é Vamos ver se o cara se surpreendeu Pegando aqui, ó Primeira coisa, ó Faz postura Pegando meu quadro pra frente, ó Aqui eu travo a pressão do pescoço, ó Começa a passar aqui na lateral Daqui eu vou fazer o quê, ó Eu vou sentar pro lado Jogando pra trás, ó Daqui eu já Sul Posso Vem se dá Devar com o peso Então, ó O cara pegou aqui Pra eu senti, ó Ó, até aqui Devantar meu quadril aqui Posso ver o travo Dá uma passada Sem soltar aqui, ó Pra não tirar a pressão do pescoço Dá pra você pegar aqui na A cintura, ó Dele Ó Dá uma passada atrás Joga aqui pro lado Daqui eu já suco 100 quilos Voltar no joelho E apastar Beleza? Valeu, galera Boa luz